Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Natel. Oh, meu filho é o Pietro Natel. Isso aí galera! Galera, não se esqueça galera de, olha, mandar aquela mensagem pra nós, ó. Nós estamos deixando aqui na descrição, aqui na descrição. Yes, 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 yes. Aqui na descrição galera, nós estamos deixando aí o nosso Facebook e o nosso Instagram. Entrem em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de responder a mensagem de vocês. Beleza galera? Ah, fizemos um vídeo bem top, legal agora. Vídeo de ventilador top, que o Pietro adora. Você mexeu, parou, qualquer coisa que ele esteja fazendo, você vai ver ele tá com o ventilador na mão. Brincando. Então, veja até o final do vídeo. Deixa aquele like, porra, né Pietro? É, você tá manhoto. Isso, bem porra. E não se esqueça de escrever nosso canal, ajudar a gente aí, se inscreve nosso canal e compartilha com a galerinha de vocês aí. O que você tá fazendo, cara? Varrei na casa. Ah, o que aconteceu? Eu, eu, de novo. O que aconteceu? O que agora deu de querer varrer a casa? Eu gostei. Ah, isso aqui é fazer bagunça. Lá, 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 lá. Já virou bagunça, já virou bagunça. Porra, você não desgruda mesmo desses ventiladores, né, cara? É. É? Olha só, cara. É. É, pai, eu não desgrudo nunca. Credo. Sabe, eu vou mostrar eles hoje, eu vou mostrar como é que, um que é, que é dos raros aqui que eu tenho. É do quê? Um dos raros. Que raros? Tem um 3D aqui. Ah, qual que é 3D? Esse aqui, ó. O que que tem nesse ventiladorzinho? Que ele solta água e dá pra colocar o celular. Ah, é? Dá pra colocar o celular aí, é? É, dá pra colocar aqui. Ah, interessante. Esse daqui já não dá pra... Não, só dá pra ligar. Ah, é? Ah, e o que que é esse aí? Esse ventilador, o que que é? Minion. Minion? Quer dizer Mickey. E do Mickey? Aí, ó, tem as orelhinhas de rato. Ah, é? Uhum. Tem as orelhinhas do rato, do Mickey? É, aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que tem aqui na frente. O que que tem aqui? Aqui, ó. Eu não sei se tá colocando o dedo na frente. Aqui, ó. Ah. Do lado. Esse aqui, ó. Deixa eu ver. Presta pra mim. Esse, esse... É que você, você coloca torto assim, ó. Você tem que colocar retinho pra mim, que daí eu consigo enxergar. Ah, agora enxerguei. O que que tá escrito ali? É, tá escrito Mickey Mouse. Ah, tá escrito só Mickey, rapaz. Onde você tá achando esse mouse aí? Então, esses 3D aqui, ó. Eu gostei dele. Você gostou de qual? Desse 3D aqui. E do que que você não gosta? De ventilador? Do que tipo de ventilador você gosta? Ele atirar água? Não, você não vai jogar água, né, cara? Não, não. Para com isso. Deixa a tua mãe ver que você tá sujando a casa, jogando água. Sabe o que dá pra fazer com isso aqui? Dá pra fazer o quê? Dá pra gente colocar aqui, é... Colocar álcool pra higienizar as mãos. É isso que eu queria falar. Aquela hora não saiu. Também dá pra colocar um negócio de limpeza. Ah, é? Não, de limpeza não é exagero, né? Daí a gente faz, ó. É. E o que que você tá falando de limpeza, velho? Você faz a maior bagunça e suja tudo a casa aí, a tua mãe que fica limpando. Sabe o que dá pra colocar o mais legal aqui dentro? O quê? Dá pra colocar suquinho. Daí a gente, ó. Daí a gente... Tá bom. Que ideia é essa? Dá pra colocar suco aqui. Suco. Você sabia que isso aqui já dá pra matemática? Como assim matemática? Isso aqui, ó. Tem três, né? Certo. Eu tiro um. Quanto que fica? Ih, não sei. Dois, meu filho. Pra mim era quatro. Ó, tem aqui três. Se você colocar mais um, fica quatro. Ah, é? Se você tirar um, dois. E se você tirar mais um? Fica dois. Ah, meu filho é um. Sério? Ixi. Eu sou o cara que mais sabe de matemática. Não. Você falou que dois era... Dois era quatro. E você falou que... Um era dois. Eu falei? Uhum. Ó, faz de novo. Fazer o quê? Quanto que é dois? Quanto que fica assim? Quanto que é dois? Não. Quanto que é dois? Quanto que fica assim? Se eu tenho três, daí eu tiro dois. Fica cinco. Não, meu filho. Fica dois. Se você tem três, você tirou dois, ficou dois? Não, eu esqueci. É um. Ah. E se eu tirar um? Você tá... Você tá... Você tá... Cara, você jogou tanta informação na minha cabeça que eu não sei nem do que você tá falando agora. Agora, quanto é... Eu tenho três. Se eu tirar um, quanto que fica? Quatro. Ah, meu filho. Não. É dois. É dois. É dois? Uhum. Por favor, é... Você tá ruim na matemática. Eu era o melhor aluno de matemática na minha época. Mas agora você tá ficando ruim. É... É que você é muito inteligente. É. Eu já sou mais inteligente. Ah, tá. Você sabe quanto é quatro mais quatro? Dez. Oito! Eu... Qual que é? Oito. Ah, não é? Ó, eu tenho quatro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uhum. Quanto é cinco mais cinco? Seis. Dez! Dez? Uhum. Não é? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah. Caramba, eu tô... Você sabe quanto é dez mais dez? Dez mais dez? Uhum. Dezoito. Vinte! Vinte? Ah, duvido. Ó, tem dez. Tem mais dez. Vinte. Você é que era mesmo, hein? Você é que era. Você sabe quanto é vinte mais vinte? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Dez ser vinte e oito, né? Quarenta! Quarenta! E você sabe contar até quarenta? Caramba! Ó, dois mais dois. Quanto que dá? Quatro. É. Acertei? Acertou! Caraca, eu chutei essa! Não! Dois mais dois é quatro. Caramba! Então, se eu tenho vinte, ou mais vinte, dá quarenta. Caramba, hein? É isso aí, galera! Olha aqui, ó, Pietro, me dando um show de matemática aqui. Se vocês são... Vocês são bons em algum tipo de matéria na escola, entra lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tá aí embaixo na descrição. Conta pra nós em qual matéria você é boa lá no colégio. Pra nós mandar uma mensagem pra vocês, legal? É! Ó, o Pietro é bom de matemática. Eu sou muito bom! É, o Pietro é bom de matemática. Você sabe quanto é cinquenta mais cinquenta? É, deve ser vinte e cinco. Não! Eu sei! Aí, ó, ó, viu? Viu aí, galera? Mostra pra nós, galerinha. Mostra lá na descrição, lá, vai lá no nosso Facebook, nosso Instagram e manda mensagem. Você sabe quanto é cem mais cem? Cem mais cem? Deve ser uns setenta. Não! Duzentos! Mil mais mil? Por quê? Também não sei. Deve ser quinhentos. Duz! Quer dizer... Ih, foi aí a cachola. Dezquilo, qual era? Ah, dois mil! Dois mil! É isso aí, então fala pra galerinha que eles têm que estudar bastante. É, tem que estudar bastante, ó. É isso aí, galera. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Então, tchau! 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 Tchau!